Após cerca de 50 anos, a missa de exaltação da cruz na Rua do Cruzeiro volta ao calendário religioso de Picos. Dezenas de pessoas compareceram à celebração e quem vai contar pra gente como é que foi ontem à noite, nesse retorno da missa lá da Rua do Cruzeiro, é a repórter Janaína Costa que vai falar pra gente os detalhes. Realmente foi um retorno maravilhoso, né Janaína? Dezenas de fiéis participaram dessa celebração linda realizada na noite de ontem. Exatamente, Geandra. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o nosso jornal. Geandra, um momento super importante para toda a comunidade católica de Picos, a Rua do Cruzeiro, que é super famosa, né? Que é até um ponto turístico aqui de Picos, um ponto de referência, assim como a Catedral, assim como a Igreja do Sagrado Coração de Jesus. E essa missa de exaltação à cruz não acontecia há vários anos. E quem traz detalhes é o Padre Pio, que foi quem celebrou a missa. Vamos acompanhar. Esse cruzeiro, ele está aqui desde 1913, há mais de um século. Fui colocado aqui em umas missões feitas por Dom Otaviano, que era bispo do Piauí. Nessa época, tínhamos uma só diocese no Piauí. Então, a história desse cruzeiro é exatamente a que era conhecida como a Rua dos Canudos, né? Então, segundo os relatos, aqui aconteceu um crime bárbaro de um homem. E durante as missões, o bispo pediu que fosse colocada aqui uma cruz. Então, desde que foi colocada essa cruz, que no começo foi uma cruz de madeira, então se começou uma grande devoção também neste local, né? Então, depois, com as pessoas colocaram aqui esvotos, velas, essa cruz foi queimada. Depois também teve as enchentes, em 1960. Mas, mesmo assim, o povo continuou visitando este lugar. A Rua do Cruzeiro, que é super importante para os picoenses, para picos, e como o Padre Pio falou, os próprios picoenses preservam, Geandra, a cruz que tem aqui. Vamos acompanhar relatos dos fiéis sobre a celebração da missa. Eu estou deslumbrada com um monte de gente que eu estou vendo por aqui. A Maria está linda, muito bonita, muito animada. Para mim, assim, é uma honra receber essa quantidade de gente aqui na minha rua, essa festa muito linda e emocionante. Tem um significado muito profundo, porque faz parte da minha história, da minha infância e da minha juventude. Imensa felicidade, né? Porque, desde que eu vim morar em picos, já viemos morar nesta rua, Rua do Cruzeiro. E é um momento histórico para nós, da Rua do Cruzeiro, não só da Rua do Cruzeiro, mas do povo de picos. É muito emocionante, Geandra, ver o relato dos fiéis, pessoas que moram aqui na Rua do Cruzeiro. O Padre até relatou em uma conversa comigo que, às vezes, essa rua é um pouco esquecida, mas essa cruz tem todo um significado importante, não só para quem mora aqui nessa rua, como também para os católicos, que sempre deixam uma velinha aqui na cruz. Essa missa de exaltação, ela vai acontecer todos os anos, como fala o Padre Pio. Vamos acompanhar. Nós resolvemos, com toda a paróquia, celebrar esta festa, esta santa missa, aqui neste local, ao pé desta Santa Cruz. E queremos, se Deus quiser, todos os anos celebrarmos com os moradores aqui desta rua, desses bairros aqui mais próximos, aliás, com toda a nossa paróquia, aqui neste local, a festa da exaltação da Santa Cruz. Primeiro porque sempre o povo visitou este lugar. E depois porque tem aqui esse marco histórico. Os três pontos históricos de nossa cidade são religiosos. A Catedral, que está em reforma, a Igreja Coração de Jesus, que é a mais antiga, e aqui esse cruzeiro, que já é centenário, 1913. Então, está aí, Jandra. A Rua do Cruzeiro agora recebe uma atenção toda especial de toda a comunidade católica, assim como a Igrejinha do Sagrado Coração de Jesus, assim como a nossa Catedral, a Rua do Cruzeiro, também agora será um ponto de fé para todos os católicos de Picos.